Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho trazer pra vocês umas comprinhas de acessórios que eu fiz na Shein, e eu espero que vocês gostem. E eu já tirei tudo das embalagens pra ficar mais fácil pra mostrar. O primeiro que eu vou mostrar é esse choker. Olha que lindo! Peraí que tá ao contrário. Opa, ainda tá ao contrário. Aqui, ó. Ele é com pedrinhas, ó. Coisa mais fofa, de cruzinha. E ele fica bem assim... Essa parte fica no pescoço, né? Ele fica bem justinho, tá? É bem lindo, muito bem feito, eu achei. O segundo colar é esse, que tem esse coraçãozinho, ó. Ele é tipo uma corrente de prata, mas é bijuteria, tá, gente? E vem esse coraçãozinho. Eu não sei se tá escuro. Se tá dando pra vocês verem, ó. Também é bem bonito, eu achei. O coração, então, é perfeito. O próximo é esse colar aqui, que eu não lembrava de ter pedido dessa cor, mas eu acho que foi dessa cor mesmo que eu pedi. Que é uma correntinha, ó, com rosinhas. A coisa mais fofa, gente. É lindo. E não sei se vocês conseguem ver, nas folhinhas tem uma pedrinha também, ó. É muito bem feito, muito delicado. E tipo, sete, oito reais. Cada peça. O próximo é esse colar também, ó. Olha que lindo essa gargantilha. Deixa eu puxar isso pra cá, ó. Fica linda no pescoço. Uma corrente muito bem feita, ó. Com brilho no coraçãozinho. E atrás ele tem um fechinho, ó. Tem essa bolinha também muito bem feita. O próximo é esse colarzinho aqui, ó. Que ele é de bolinhas. E ele tem um coraçãozinho aqui, ó. Coraçãozinho que ele muda de cor. Olha, conforme você vira ele, ele fica azul ou verde, ó. Ele vai mudando de cor. É muito bonitinho, né? E tem as bolinhas na correntinha. O próximo também é um colarzinho. Que tem um coraçãozinho, ó. E uma bolinha que parece cristal. Coisa mais linda. A correntinha. Muito perfeitinho. Muito perfeitinho. O próximo são dois. É um menorzinho. Ó. Que tem a cruzinha de lado. E um maiorzinho. Que tem a cruzinha assim. Então, fica o menor com a cruzinha deitada. E o maior com a cruzinha em pé. E ele é inteiro pretinho. Bem lindo. O próximo também é um colar. Mas é... Parece um terço. Mas é um colarzinho, ó. De cruzinha. Coisa mais fofa, gente. Achei lindo, ó. O fecho. Muito bonitinho. Vamos para os brincos. Pedi. Essa duplinha de brincos. Ó. Aqui ela é... Com essas taxinhas. Não sei se é assim que fala. Ela fica... Deixa eu pôr ele assim, ó. Ele é assim. Vem os dois, ó. Pedi. Esses brinquinhos aqui também. Um eu consegui colocar a estrelinha, ó. Ela fica assim na orelha. Assim penduradinha. E o outro, não sei se veio com defeito. Mas eu não consegui abrir pra colocar a estrelinha. Vou tentar fazer isso depois. Vamos para os anéis. Ó. Esse daqui. Ele é preto com a pedrinha vermelha. Coisa mais linda. Vou pôr aqui no dedo pra vocês verem, ó. Ele é bem, assim... Gótico, né? Que fala. Mas é lindo. Vou pôr aqui no dedo pra cá. Tem aqui uma coleçãozinha que é... Que são anéis que vieram tudo junto, ó. Esse. Que parece um planetinha. Esse, ó. Que tem... Esses desenhinhos. Esse. Que é vazadinho. Vou pôr o dedo pra vocês poderem ver melhor. Ó. Ele é vazadinho. Mas é lindo. Esse que parece que é trançado, ó. É tudo preto, tá? É cinza, no caso, né? Chumbo. Não sei se é assim que fala. Esse é assim, ó. Fica duas bolinhas, uma de cada lado. Esse é meio torcidinho, ó. Esse. Esse que é vazadinho. Opa, o negócio não sai mais do meu dedo. Esse também, que é muito fofinho, ó. Ele é meio vazadinho, mas ele é meio molinho. Esse. Que também é vazadinho, mas tem um desenho diferente. Esse que são duas pérolazinhas. Fica um monte de cada lado, ó. Um buraquinho no meio. Esse que é vazadinho também. Eu não sei se se põe na ponta do dedo. Não sei. Esse é bonito. Esse também vazadinho, ó. E agora dessa coleção acabou, eu acho. Esse daqui que é um coração preto, ó. É azul ou preto? Não sei se é azul ou se é preto. Acho que é azul. Mas é azul bem escuro. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Aí. Acho que assim ficou melhor. Aí, ó. Lindo, né? É um coraçãozinho. Esse aqui também que é uma pedrinha azul, ó. Esse aqui que é uma bolinha, é uma pedrona, né? Uma bolona azul. É azul não, preta. Esse aqui é bem... Esse aqui foi o que eu achei mais sem vergonhinha, tá? De todos. Mas mesmo assim, eu gostei dele. Essa bolinha preta. Esse aqui que é rabo de sereia e bolinha. Esse aqui que é uma bolinha que tá... Que tá... Como é que fala? Brilhando. Tá ofuscando, né? Mas é uma bolinha meio branquinha, ó. Meia azulzinha. E... Pra terminar os anéis, esse... Que é de borboletinha. De gravatinha. Ou é gravatinha ou é... Lassinho, não sei. Eu tô na dúvida. Agora vamos para os outros acessórios. Eu pedi também essas maresquinhas, ó. Que parece ser boa. Ó, veio duas roxas. Duas lilás. Duas meio... É... Laranjada, amarela. E duas verde clara. Pedir esses dois lacinhos. Esse... E esse... Que vem com um pregadorzinho, assim, pra pôr no cabelo. Bem bonito, né? Esse lacinho é bem bonito. E pra terminar... Kit de buchinhas... E buchinhas pequenininhas. Opa! Não cai não, João. Fica aí. Os dedinhos, ó. De pôr no dedo. Esse aqui. Esse aqui, gente. O material dele é muito bom. Eu gostei desse aqui, viu? Veio três. Dois... E três... Dessas aqui que eu tava querendo muito. Que é bem fofinha, ó. Nossa, ela parece que é de camurça. De aplicar o pó. E é isso, gente. Passando, assim, só pra mostrar um geralzão. Foram esses meus pedidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.